Olá galera, aqui está falando o Andrá, que eu estou de volta com mais um episódio aqui da nossa série da Master League E o jogo de hoje é contra o Goiás, galera Jogo, relativamente, né, né, não vou dizer fácil, mas teoricamente vai ser mais fácil do que os outros jogos que a gente enfrentou grandes times Mas vamos ver o que acontece, né, já coloquei aqui, já editei o time, o time já tá muito bom, já tava bem forte O corte real aí como titular no lugar do Arca, que o Arca não tava vindo jogando bem Já o corte real tava jogando bem pra caramba no time, o Kelvin como titular também E vamos para esse jogo, vamos parar de enrolação, né, que o que importa é a gameplay Bom, galera, aqui a preparação para o time, para o jogo está acontecendo E o Goiás vai vir jogando em casa com sua torcida Uma torcida que é apaixonada pelo seu time, né, apoia muito o time Aí tá o time do Joinville, o time do Goiás agora entrando, passando como turno ali que dá direto aos vestiários Passando aí, entrando aos gramados O Goiás já vem pra cima, cara, tá jogando em casa, precisa da vitória, não tá muito bem no campeonato Já o Joinville tá atravessando uma ótima fase Acreditamos aí que podemos chegar muito longe com o time do Joinville e o time do Jack O jogo aqui começou, o Goiás vindo tocando a bola, vambora, vamos ver o que acontece nesse jogo Rocha, Malafaia, tabela com o Rocha, sai Vinícius e faz a defesa, olha o Goiás aqui com o primeiro ataque Com um perigo de gol, Goronha, o Souza de novo, boa, boa tabela do Goiás O Goiás tá jogando muito bem, olha a chance do gol do Goiás, chega a defesa do Jack, consegue tomar a bola Chegou muito forte ali, o zagueiro consegue tomar a bola, muito bem tomado E olha a chance do gol do Joinville, o contra-ataque perigoso, bola pro Kelvin Saiu o goleirão, Calvo Alcante, faz essa defesa Calvo Alcante, joga a bola lá na frente, vai acabar o primeiro tempo Fim de primeiro tempo, galera, Goiás zero, Joinville tão bem zero O Goiás aí jogou no melhorzinho, né, no primeiro tempo Se eu não me engano, a gente não deu nenhum chute pro gol, exatamente O Goiás deu um chute pro gol, foi perigo realmente no comecinho do jogo E vamos ver aqui como tá o nosso time, que o Alejo está muito cansado Ele veio até ruim pra essa partida, eu vou até tirar Vou colocar aqui o Galarjo, né, no lugar dele O Arca eu vou colocar no lugar do corte real E o Maestro aqui no meio campo, cara Agora sim, o time mais jovem Porque o Alejo aí tem 37 anos, né, cara O cara já tá quase se aposentando E a gente jogando com ele ainda Vamos embora, vamos ver o que a gente consegue fazer no segundo tempo A gente tem que fazer esse gol de qualquer jeito Tocar a bola mais embaixo para a Maestro Boa bola do Maestro para a Galarjo Olha a chance do gol do Jack Cavalcante fica com ela Uma cabeçada muito fraqueia, né Tentou tocar a bola mais embaixo ali, não conseguiu A bola agora chega no Galarjo Galarjo joga a bola com o Arca Boa bola Olha a chance do gol do Jack Cruzou pro Galarjo Tocou pro gol Que defesa do Cavalcante Que jogado do time de João Henrique Que defesa do Goleirão Em reflexo ali Caraca, velho Pensei que ia ser gol, velho Não foi por um detalhe Detalhe que o Goleirão pegou essa bola O zagueirão cobrando aqui Estantei, não dá, né Vamos colocar aqui o Maestro Que ele é um bom batedor Vamos ver se ele consegue cobrar ali certinho Onde que eu quero Na cabeça ali do Arca Do Kelvin A bola não ficou muito bem Olha o Bassano ali Se atrapalhou Se atrapalhou o Bassano Deu a bola para o Goiás, hein Galarjo Garoto da base, hein Garoto da base Consegue o drible Vai chutar pro gol A bola fica com ele Ainda vai fazer o gol O gol Do Joinville Galarjo jogou no jogo de nove Abre o placar Para o time do Jack Uma jogada super boa Do time do Joinville Que jogada Galarjo Aí o garoto da base Jogando muito bem Vem o driblando Dribblou o zagueirão O zagueirão conseguiu se recuperar Mas perdeu ali na dividida E fica com o galado Então ele chutou no cantinho No cavalcante Agora não deu pra ele Abre o placar do time do Jack Muito importante esse gol Para continuar aí Com essa sequência de vitória Do time do Jack Que tá muito boa, cara Tá jogando muito bem O time do Jack Ultimamente Não tem que reclamar não Que o time tá bem entrosadinho Tá jogando muito, hein Olha o Maestro Pode chutar pro gol, hein Pode chutar pro gol, Maestro Vai chutar pro gol Boa bola Passa perto Mas não entra Que chance do Maestro Foi uma jogada muito bonita Aí no meio de campo Passou pelo volantão Aí do Goiás E consegue fazer Uma finalização Muito perigosa Mesmo no gol do Cal Volcante no gol do Goiás Quase faz o segundo gol Do Jack na partida Passou perto Passou perto Uma boa finalização Só que Não sai o gol Infelizmente Fica ali sobrando Um meio de campo Mas só que não O Goiás fica com a bola Mas fim de jogo Aqui no estádio Desse escorpião A casa do Goiás João Evili 1 Goiás 0 Aí o Galoto Galarjo Representando Fazendo uma Uma boa partida 1x0 Uma vitória Fora de casa Super importante No segundo tempo O João Evili Jogou muito melhor Que o Goiás Que ficou apenas Com aquela finalização Do primeiro tempo Ficou com um chute Pro gol Contra 4 do João Evili 54% de posse de bola Para o Goiás Contra 46 do Jack E o melhor da partida Galarjo Entrando no segundo tempo E jogou realmente Muito bom 8.0 Galera E aqui estão os resultados Das outras partidas Vasco ganhando o Cruzeiro Por 1x0 Figueirense Perdendo para o Fluminense Por 1x0 Interessante Que os visitantes Ganharam todas Atlético Mineiro Ganhando o Flamengo Por 1x0 João Evili Também ganhando o Goiás Por 1x0 Internacional Ganhando o Grêmio Por 1x0 Aí o Grenal O Ítalo Se dando o melhor E tudo 1x0 Atlético Paranaense Também 1x0 Em cima da Ponte Preta Havaí goleando Palmeiras 3x0 Ei Palmeiras Ei Palmeiras Chapecoense Perdendo para o Santos Por 4x0 Corinthians Empatando com São Paulo O Majestoso 2x2 E o Coxa Empatando em fogo Empatando com o Sport Em 0x0 E aqui está a tabela Do Brasileirão Também Olha só Galera O Jack Assuma Liderança 20 pontos Contra 19 Do Flamengo O Flamengo Perdeu Isso é importante Para nós Temos que torcer Para continuar assim Nosso próximo jogo Vai ser um jogo Muito difícil Então a gente tem que Jogar muito bem E continuar nessa ponta Quem sabe A gente não briga Pelo título Com esse time Seria magnífico mesmo E cara Seria muito importante Para o Jack Vai dar mais com dinheiro Nosso time ainda está fraco A gente vai montar Um grande elenco Já estamos na primeira Colocação do Campeonato Brasileiro Jogando muito bem Vamos ver se a gente Continua assim E aqui está galera O time do mês Anunciado O Arca do Joinville Não achei tão merecido assim Eu acho que o Corte Real Jogou muito Alexandre Pato Do São Paulo Também no ataque O Galarjo Garota aí Do Jack No meio campo Não sei Tem que ver O Stankovic Do São Paulo Contratou provavelmente Ali No lado esquerda O Boia O volantão Boia Do Jack também Eleito Um dos melhores Do mês O Moreira Do Esporte Recife Ali também Do lado direito Fabrício Lateral esquerdo Do Cruzeiro Dedé Sagueirão Do Cruzeiro também O Mendonça De novo Do Grêmio O Zagueirão E o Marcos Rocha Lateral direito E o goleirão Vitor O Atlético Mineiro Galera Recebemos aqui Uma oferta Pelo Alejo De 29 milhões E agora A gente vai ver Vamos tentar Aumentar Essa proposta Aí vocês vão falar Vai, Vandrá Que o Alejo É um dos melhores Jogadores Time do Jack Só que o dinheiro Dele é muito importante Para que a gente Consiga montar Um grande elenco Imagina com o dinheiro Do Alejo O time que a gente Pode montar Para o Jack Vai ser um time Realmente forte Pode ser jogado Emprestado A gente pode contratar Montar um grande elenco Para disputar aí O resto desse brasileiro Consagrar aí o título E também disputar Libertadores Na próxima temporada Que seria muito interessante A gente voltar A gente voltar já Ao grande clube Se a gente conseguir Vai ficar muito importante Isso vai ficar muito interessante Galera Aqui está um time Para o jogo contra o Havaí Vamos jogar em casa E pelo que vocês estão vendo aí Arena Joinville Procurei um estádio Mais parecido Que o do Joinville Na vida real Achei esse É bem interessante Gostei bastante O estádio vai ficar bem bonito Modifiquei aí A rede do gol Os acentos Coloquei vermelho Vai deixar a cor do Jack E ficou bem interessante Vamos ver como está aqui O plantel do jogo Vamos ver como está o elenco Aí de novo O Alejo vindo cansado Tô preocupado com isso E eu vou deixar o Galar Jogar aqui nessa posição Que ele jogou muito bem Corte real como titular de novo Vamos ver se ele vai Continuar merecendo essa vaga O Arca também entrou no jogo No condicionado E agora eu vou tirar o Recert Colocar o Mostoram No lugar dele Garoto da base também É muito bom a gente jogar Com o cara da base Para ele ganhar mais Motivação Mais estilo de equipe E se entrosar Cada vez mais com o time Galera, eu vou editar o vídeo E daqui a pouco eu volto E aí, esse é o estádio Do Jack agora, galera Como que ficou bem bonito Ficou bem parecido realmente Com o da vida real Tem alguns detalhes Do da vida real Que não dá para fazer nesse Infelizmente não tem Um editor de estádio E ficou bem interessante Aí está o time do Jack É um grande elenco Que a gente vai montar A torcida aí Apoiando muito O time do Jack Vinícius, goleirão Catando bastante Jogando muito bem Mas vamos ver O que a gente consegue Fazer nesse jogo Contra o Havaí Jogando em casa A gente No último episódio A gente ganhou duas partidas Em casa Mas realmente Jogando em casa Fica mais difícil Com o time do Jack Vamos ver o que a gente Consegue fazer Tomara que a gente Saia com mais uma vitória Tentou o drible O Galarjo agora O Galarjo agora Que atrapalhou ele Wagner Olha o goleirão Se atrapalhando Quase Quase sai o gol Do Jack E uma cagada Do goleirão O que ele fez Quase faz o gol Quase sai o gol A bola não deu para ver direito No replay Mas Tava cuidado O goleirão Wagner O goleirão do Havaí Quase entrega Pode cruzar Para o Galarjo Cruzou Chega A defesa Dominou Dominou bem Dominou bem Olha o Gordilho Com a bola Tentando o drible Lindo drible Baixa tapou Gol Pega Wagner Boa jogada do Gordilho Jogou bem Finalizou Driblou E quase abre Com a cara Que o time do Jack Se abre Seria muito importante A gente ia fazer 1x0 jogando em casa O Havaí Não conseguiu fazer nada Até agora Olha só no replay A jogada do Gordilho Ele viu ali O volante chegando nele Driblou o zagueiro E chutou no canto Aí o goleirão Foi buscar Mas ele chutou Meio que sem efeito Ele chutou seco Foi bem reta a bola Ficou mais fácil Para o goleirão Fazer a defesa Kelvin Bola com corte real Muito boa Bola Para a chance do gol Do João Eiviri Gol Do João Eiviri Corte real Número 11 Abre o placar Para o Jack Que jogada Kelvin deu uma assistência Muito boa Para a corte real Só enfiar para o gol Que jogada O time do João Eiviri Saiu aí errado O time do Havaí Kelvin não teve Culpa nenhuma disso Joga por corte real Uma boa assistência E ele não perdoou Chuta colocadinho Tirando do goleiro Abriu no placar João Eiviri 1 Havaí 0 Galera Tamo aí Com mais uma vitória Caramba Tamo ganhando Jogando muito bem Com o time do Jack E com mais uma vitória A gente vai ficando aí Isolado na liderança Do campeonato brasileiro Bom dia do corte real Bom dia do corte real Basta para o gol Corte real Chuta para o gol Gol Do João Eiviri Corte real Faz mais um gol Para o Jack Tá jogando muito Esse cara Tá jogando muito Corte real Número 11 Fazendo mais um gol Para a torcida do Jack Ficar feliz A vida Que finalização Chutou no ângulo Não é bom Foi mais no canto Foi mais no canto Vale lembrar galera Se eu não me engano Se eu tiver errado aí Os torcedores do Jack Me corrigem Isso é um clássico João Eiviri E Havaí É um clássico Lá em Santa Catarina Então vai ser É um jogo cara Muito importante cara É um clássico Motivar os jogadores aqui Para ficar sempre Sempre motivado Ainda mais ganhando clássico Desse jeito se eu não me engano Se não for um clássico Pede desculpa Para vocês Mas parece que sim É um clássico Local Entre João Eiviri E Havaí Boa bola para o Agora a chance do gol Da Havaí Gol Gol Do Havaí Hugo Número 88 Faz o primeiro gol Do Havaí Diminui a diferença Sobre o Joinville 2x1 No placar Esse gol Do Hugo Deixa o Joinville Vivo na partida Tem que tomar cuidado Do time do Jack Tem que tomar cuidado Do que se não O Havaí Vai querer crescer Vai querer Assustar ainda mais A torcida do Jack Não pode não Vamos aí jogar mais sério Não vamos menosprezar O time adversário Que está jogando bem Começou a jogar bem E agora está vindo para cima Está acabando aqui o primeiro tempo O Kelvin aqui com a bola Nino Paraíba Consegue tomar Abre dele muito fácil Está nos acréscimos Já vai acabar O season vai acabar agora Joinville 2 Havaí 1 Esse gol no finalzinho Do time do Havaí Vai dar uma moral Para os caras Não segundo o tempo Que a gente tem que tomar Muito cuidado Aí está 62% de posse de bola Para o time do Joinville Contra 38% do Havaí 4 chutes ao gol Do Jack 2 2 finalizações Apenas do Havaí E 1 gol para os caras A gente está com 50% De aproveitamento E eles também Chutaram duas vezes para o gol E fez o gol E a gente chutou 4 E fez 2 E aqui no time Pelenero está cansado Mas ele não pode sair Do time nunca Alejo ali Está no banco Azulzinho Sempre azulzinho Não sei o que está acontecendo Com o Alejo O time está bem Não vou fazer alteração Agora não Deixa aí para o segundo tempo Que a CPU faz para mim Eu prefiro fazer isso Para não ficar perdendo muito tempo Trocando jogadores Vamos embora para esse segundo tempo Que vai ser muito disputado Porque o Havaí Vai vir para cima Tentar empatar esse jogo De qualquer jeito Kelvin perigoso Conseguiu Conseguiu girar Girou bem Olha a chance do gol Olha o garoto Kelvin Vai chutar para o gol Chuta para o gol Gol Do Joiville Kelvin Sossego O time do Jack Que ficou meio assustado Com o gol do Havaí No finalzinho Do primeiro tempo E agora consegue fazer Logo no começo Do segundo tempo Esse terceiro gol Que vai dar mais alívio E vamos ver O time do Havaí Não vai vir para cima Quem sabe Não consegue fazer Esse segundo gol Olha o Alac Perde a bola A bola fica com o Roberto Olha a chance do gol Lindo lance Que golaço Que golaço Gol Do Havaí Roberto Número 7 Que pintura Esse cara faz Olha que gol Que gol Pelé Nerd Ali ficou na saudade Olha que golaço Cara Meu Deus do céu Que golaço Tira ali Deu uma carretira Lixaleira Sei lá Como esse cara fez isso Vou deixar até Um segundo replay Ali Que foi lindo demais Essa jogada do Roberto Olha que jogada E depois ainda pegando Ali de voleio Juntando no Do outro lado No contra pé Ali do Vinícius Que não deu Não deu para o Vinícius Pegar essa bola E o Havaí Diminui A vantagem Do Joinville novamente Aí o Aleixo Entrando no jogo No lugar do Galarjo Mas O jogo vai ficar Agora mais difícil Que parecia Que ia ser um joguinho Bobo Mas não Tá sendo um jogão Ele é bom Corte real é bom Corte real é bom Maestro passou A bola foi para ele Maestro vai chutar Para o gol 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 Do Joinville Maestro No erro Vindo uma jogada Todinha Todinha No corte real Tá jogando Esse cara Tá jogando muito Não jogou muito Na partida anterior Mas nessa Tá arrebentando Fez dois gols Duas assistências O cara tá jogando muito Tá jogando muito Realmente O corte real Não tem nem o que falar Desse cara Vamos ver esse replay De novo A jogada foi muito boa E o Maestro chutou muito bem Com a perna esquerda Ali no cantinho Do Wagner Sem chance de defesa 4x2 Partida muito equilibrada Muito boa Vários gols Isso é muito importante É gameplay bom Bonito é assim O gameplay bonito é assim mesmo E o corte real Vem com a bola de novo Vou chutar pro gol Chutou pro gol Pega o goleirão Olha o rebote Alejo vai chutar pro gol Na trave Vai tava impedido Cara O Alejo tava impedido Eu sei que não tava não Vai tava impedido sim Caraca Tá jogando muito O time do Jack Perenerde passou e pediu Bola pra ele Kelton Perenerde Boa tabela Para a chance do gol Perenerde Cruzou rasteira Na chance do gol Tira a defesa do Havaí Vai acabar o jogo Fim Jogo Jogo 4 Havaí 2 Que jogo Cara Que jogo O time do Havaí Tem que aplaudir Que eles jogaram muito bem Jogaram realmente Super bem essa partida Só que o Jack Tá jogando muita bola Tá jogando muito Esse time do Jack Tá de parabéns também Pela partida que fez Jogou realmente muito E cara Só tem que aplaudir O time do Jack também Que partida que faz E 4x2 Não é pra qualquer um Jogou muito bem realmente Vamos ver aqui Quem foi o melhor da partida Corte real Com a nota 8.5 Jogou realmente Fantástico Foi fantástico Corte real O Hugo Do Havaí E o Roberto Com a nota 8.0 Também Fez uma excelente partida Esses dois jogadores Realmente Vou até ficar de olho Nesses caras Pra ver se eles não é tão bons Roberto Que golaço que esse cara fez Os outros resultados Do campeonato O Atlético Mineiro Perdendo pro Fluminense Por 1x0 O Grêmio empatando Com o Goiás 0x0 O Internacional Empatando 4x7 Paranaense 1x1 O Jack Ganhando de 4x2 No Havaí Ponte Preta Perdendo pra Chapecoense 3x1 Palmeiras Perdendo para o Corinthians Isso Meu time mantém ganhados Por com emo 2x0 Em cima do Palmeiras O Santos Metendo uma goleada No Cuxa Por 4x0 O São Paulo Perdendo para o Cruzeiro Por 1x0 O Sport Ganhando o Figueiredo Por 1x0 E o Vasco Perdendo para o Flamengo Por 2x0 Aí é o Flamengo Pelo menos no pé Vocês ganharam no Vasco Caramba Que bom E ruim pra nós Porque aí a gente Só mantém a liderança Não aumenta a vantagem Em cima do Flamengo Com 1 ponto Tá bom Tá bom Não vou reclamar não Porque a gente está líder Com o time do Jack Isso é fantástico O Corinthians aí Assume a terceira colocação O time do Corinthians Vai vir brigar E muito por esse título Eu falei pra vocês No começo da série E o Cruzeiro aí também Com 20 pontos aí Tudo embolado Tá tudo embolado ainda Vamos ver quem está Na zona de rebaixamento Ali Havaí Colocamos os Havaí Na zona de rebaixamento Com 8 pontos Chapecoense Com 8 pontos E o Vasco Meu Deus Vasco Até não peço Com 8 pontos Também na zona de rebaixamento E a Ponte Preta ali Amarcando A lanterna do campeonato Com 4 pontos apenas Galera Eu recebi uma oferta Para ser técnico Da Ponte Preta Respondeu a oferta De contrato Até 30 de junho Ah mano É óbvio É óbvio Que eu não vou Para a Ponte Preta O time do Jack Aqui a gente vai até O final do Mundial Vocês vão ver Vamos chegar no final do Mundial E vamos ser campeão Em cima do Barcelona Eu quero o Barça Eu quero o Barça No Mundial Daí duas temporadas Vocês vão ver E nós recebemos também A atualização De transferência Do Gomes e do Leo Que foi dois jogadores Que eu estou tentando contratar E houve uma atualização Nas negociações De transferência Do Corte Real Também é um garoto Que eu não vou vender Não adianta vocês Querem pedir Que eu não vou vender Bom Vamos ver aqui Os jogadores Que eu estou tentando contratar Por quantos Que a gente vai conseguir Aqui Ah não O Gomes É um Meio de ligação Que eu vou ajustar Os termos aqui Eu não vou Querer tudo isso Eu vou reduzir A transferência Vamos aí 90% de chance ainda Tá bom E o Leo Que é um goleiro Vamos ajustar os termos Também Reduzir a taxa Quer meter a faca Nenhum Que é de brincadeira Para ajustar os termos Nem sei Os caras pediram 9 milhões Tá Tá O cara vale muito 73% de chance Se vocês quiserem É isso Se não Ó tchau Vai ter Vai ter que ser Para cima de 20 Aí eu penso Em vender o corte real Bom galera Finalizando Esse episódio Por aqui E no nosso próximo episódio O meu coração Vai ficar realmente Muito dividido Para o time do Jack E o nosso Corinthians E Joinville Joinville e Corinthians Vai ser uma partida Muito difícil Porque o timão Vai jogar muito Vai jogar realmente Muito Contra nós Que eu estou até com medo Do time do Corinthians Os artilheiros Do campeonato Mudou um pouquinho O Valdívar do Internacional Continua ali na liderança Com 7 gols agora E o corte real Do nosso time do Jack Já adorou muita bola Ele está com 6 gols Já no campeonato Em seguida do Fred Que é aquele Soares ali É o Fred Com 6 gols também No campeonato Então no próximo episódio Vai ser bem difícil Porque vai ser Corinthians Cruzeiro E Flamengo Flamengo vai ser Em outro episódio ainda Mas vai ser Uma sequência Cara Que sequência difícil Para o time do Jack A gente ganhar Essas 3 partidas Vai ser realmente Querendo dizer Que a gente vai ser Campeão Desse campeonato brasileiro Vai ser decidido Vai ser decisível Realmente Esses 3 jogos Vamos ver O que a gente consegue fazer Vou ficando por aqui Fique com Deus E até o próximo vídeo Não esqueça Daquela nossa meta De 20 likes Para que eu lance O nosso próximo episódio Beleza galera Então fique com Deus E até o próximo vídeo Falou Tchau 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 Tchau